Música O USP acaba de descobrir tesouro no fundo do mar. Bactérias formaram reservas submarinas de cobalto, níquel, molimbidênio, nióbio, platina, titânio e teonúrio, uma grande riqueza em nosso fundo do mar. Bactérias responsáveis por um processo de biomineralização que formou reservas submarinas de cobalto, níquel, molimbidênio, nióbio, platina, titânio e teonúrio, acabam de ser descobertas por oceanógrafos do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, USP. A nova descoberta dos pesquisadores brasileiros pode tornar o Brasil rico em energias renováveis. As jazidas encontradas pelos pesquisadores da USP estão em uma área conhecida como Elevação do Rio Grande. A região fica localizada em águas internacionais, mas o Brasil obteve autorização da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, ligada à ONU, para estudar seu potencial por 15 anos. Nas próximas décadas, o mundo poderá assistir a um rally por minérios, especialmente aqueles usados em baterias recarregáveis e células para geração de energia de alta eficiência. Substitutas dos combustíveis fósseis causadores do aquecimento global. Esse é o caso do cobalto e do telúrio encontrados na Elevação Rio Grande. A área do tesouro. Submarino encontrada pela USP tem três vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. O tesouro submarino encontrado pelos oceanógrafos fica localizado a 1,5 mil quilômetros da costa brasileira. A área onde se encontra o jazida tem três vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro e os tesouros estão a profundidades que vão de 800 a 3 mil metros. Segundo a USP, a jazida se formou durante a separação do supercontinente Gondwana, que deu origem à África e à América do Sul. A Elevação Rio Grande era uma ilha que afundou há 40 milhões de anos devido ao peso da lava de um vulcão e a movimentação de placas tectônicas. O Brasil solicitou à ONU, em 2018, a ampliação da sua plataforma continental, para incluir a Elevação Rio Grande na zona marinha exclusiva do país. A descoberta foi publicada recentemente pela revista microbial Ecológico e contou com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de SP. Além disso, as expedições foram a bordo do RRS Discovery, navio da realeza britânica. Existem apenas quatro áreas no planeta com potencial semelhante e vale ressaltar que a viabilidade ou não da exploração futura desses minérios dependerá de aprofundamento na pesquisa. Só outras quatro áreas no planeta apresentam potencial semelhante. São elas a fratura de Clipperton e o monte submarino Taku e o Daigo, ambos no Pacífico Norte, além do monte submarino Tropic, no Atlântico Norte. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e não deixe de curtir nosso canal.